Mano, eu não sei se eu quero emagrecer, mano O que? Se é tipo o Gilberto Barros emagrecer? Leandro Hassum, mas o Leandro Hassum ainda ficou bom Ele lançou um filme do Natal aí, magro Você assistiu? Ficou bom, eu chorei assistindo esse filme A fita é que a gente é os dois gordão mais bala da internet Se a gente ficar magro, tem uns caras magro aí já Mas foda-se, a gente vai continuar sendo foda, né? É importante a gente ter saúde, né? Se a gente continuar assim, a gente vai explodir, viado Não de sucesso Não, mas eu tô focadão, viado Eu tô zoando aqui, mas eu tô focadão Até na alimentação Ou eu tô indo pra academia todo dia, viado Tá certo, caralho Todo dia Tipo assim, o começo foi foda Olha o que eu fiz, mano Eu fui pra academia Primeira vez, acho que foi quarta Quarta-feira Eu fui quarta, quinta e sexta Tipo lá da semana Tem três semanas ou duas Aí quarta eu fiz costas Aí na... Na quinta eu fiz peito Aí na sexta Os moleque que chegou, o Júlio foi lá pra treinar costas Aí lá Vou costas Não dá nada, vou treinar costas com os caras Malandro No sábado eu não conseguia me mexer De tanta dor no tríceps e no peito Assim, ó De verdade, quase querer chorar Assim, de tipo Mano, não dá Não dá pra tomar banho Não dá pra dirigir Foi foda Mas aí agora eu tô na fase que eu já tô gostando Aí, caralho Tipo, não, eu vou Essa é a melhor fase E agora... E eu não tô vendo o resultado ainda Mas eu tô tipo Não, eu vou pra minha saúde Isso que eu ia falar Depois dessa fase Vem a melhor fase ainda Quando você começa a ver resultado A teta começa a diminuir Se a teta começar a ficar dura Eu vou falar Nossa, fodeu Mano, se você ficar Fortinho, você vai ficar bonito pra caralho Fodeu, né, viado? Se eu ficar muito bonito Fodeu Porque já sou um dos Top 5 homens mais bonitos do mundo Eu sou top 3, mano Então Top 3 Se eu ficar gostoso, viado Fodeu pros caralhos Mano, não Eu tô com a meta na minha vida É rico, famoso e gostoso Se eu ser esses 3 pilares Mano, ninguém me segura Você gostou do que eu falei? Acho que tem dois episódios ou um Não sei O que? Pintudo, rico e bem novinho, né? Pô, isso é o sonho de qualquer homem, mano Ser rico, famoso, nem tanto Não, rico é bom Então Não todo homem sonha em ser famoso Mas você ser famoso Você tem muita regalia, velho Muita regalia Mano, minha vida tá muito boa, mano Como assim? Minha vida tá muito boa, velho Sempre foi muito boa Mas agora tá muito boa É bom porque, tipo Você tem conforto Você tem um carro bom Você pode ver uma casa melhor Pra você morar Pô, tô É, novidade Tô procurando um Você consegue Comprar a minha cobertura Comer o que você quiser Ah, mano Hoje eu quero já tomar um restaurante da hora Eu vou, mano Literalmente Você come o que você quiser, mano Eu quero viajar Você viaja Vou viajar hoje Você entendeu? Vai ficar quieto Vai ficar de boinha É importante Faz bem, mano Então Aquilo que a gente falou Acho que no No EP do Carninho Osmaia, né? Óbvio que o dinheiro Não traz coisas essenciais Pra vida Que é tipo O amor Aquelas paradas todas Todo mundo sabe Mas, mano Traz conforto Trai Pra gente Segurança, velho Segurança Pra gente que vem de um lugar Que não tem isso A gente que vem de um país Que é desigual Tá ligado? Ter dinheiro é muito importante Ter dinheiro é muito importante Porque na hora que você dá segurança Dá conforto pra sua família E depois você começa a ter conforto pra você Você fala assim Caralho, mano Que coisa boa, mano Porque o resto eu já tenho, mano Já sou feliz Já tô correndo atrás da minha saúde Comecei a pagar um plano de saúde Pros meus pais Tá ligado? Porra que da hora, mano Porque, mano Eu tenho um medo, né, viado? Às vezes a gente Acontece alguma coisa aí E a gente não consegue correr Com o nosso pai Pro hospital Porque o hospital tá lutado Tá ligado? Então eu já peguei um planinho top Falei, não É muito engraçado, Igor É muito engraçado a gente No começo do podpá Dois moleques Metendo louco E agora a gente tá aí, mano E nós não esperava, né, viado? Esse retorno assim Tão grande Mas é porque a gente faz de coração A gente faz com vontade, né, mano? Tá ligado? Tchau